Se você está pensando em comprar uma bike, ou já até comprou uma, vou lhe falar sobre alguns erros que muitos iniciantes fazem. Bom, então vamos lá. O primeiro erro é querer pedalar todos os dias. Então, se você está iniciando na trilha ou até mesmo no asfalto, não pense em querer pedalar todos os dias, porque isso vai fazer você cansar muito, e talvez você não vai conseguir pegar um ritmo bom. Segundo erro, não fazer o ajuste da bike, principalmente do cilindro. É muito importante você saber o ajuste correto do seu cilindro. Se você estiver com um cilindro desajustado, ou muito alto, ou muito baixo, isso com certeza vai te prejudicar no seu pedal. Uma coisa que pode te ajudar é você fazer o Bike Fit. Esse Bike Fit vai te ajudar a pedalar mais confortável. Você vai ter um ajuste total para o seu corpo com a bike. A indústria de bike, ela possui vários tipos de quadro e tamanho. Existe tamanho 15, 17, 19. E isso está relacionado ao tamanho da pessoa. Então, quando você for comprar uma bike, pense muito nisso. Porque o seu tamanho está relacionado com aquele tamanho do quadro. O quarto erro é querer comparar as pessoas que estão há muito tempo no pedal. Então, não adianta você querer pedalar igual uma pessoa que já pedala por muito tempo, por muitos anos. Você não vai conseguir. E isso também pode te prejudicar. Porque a pessoa já está acostumada a um pedal mais forte. E o seu corpo ainda não. Então, tome muito cuidado em não querer acompanhar aqueles que têm muita experiência. E isso, venha ao tempo, é um costume que você vai fazer no seu corpo. Uma coisa que pode te ajudar a aumentar seu desempenho na bike, é você fazer outros exercícios. Não só a bike. Faça musculação. Faça um exercício para que possa te ajudar a fortalecer seus músculos. Para que você possa sair muito bem no pedal. Uma outra coisa importante é uma boa alimentação. E se você faz um pedal longo, um jogão, 150, 200 quilômetros, é importante a hidratação. Use bastante água. Beba muita água. E esse alimente, sempre. Para que os seus músculos, seus músculos, possam estar lubrificados. E possam estar bem hidratados. E você possa também ser bem sucedido no seu pedal. Então, esses foram alguns ilusos que muitas pessoas podem cometer. E algumas dicas que a gente deu para que você possa iniciar bem no seu pedal. Fique com a gente. Nos próximos vídeos, vamos ter mais dicas sobre o pedal. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E dá um like se gostou do vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.